Olá, tudo bem? Alguém disse que a família é o lugar onde somos mais exigidos a perdoar. Sim, porque num convívio tão íntimo e tão carregado de emoções, as chances de magoar e ser magoado aumentam consideravelmente. Assim, a vida em família é uma montanha russa de emoções. Ora, estamos todos muito satisfeitos e contentes. Ora, decepcionados e tristes. Por isso, a prática do perdão no convívio familiar se impõe como elemento indispensável para a preservação dos laços de fraternidade, amor e cumplicidade. Perdoar é algo muito difícil, mas é fundamental e necessário na vida familiar. Sem ele, a convivência familiar simplesmente torna-se impossível. Como afirmou Filipe Yancey, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor, especialmente na família. Segundo o pastor Marco Antônio da Silva, o perdão restaura a família. Quando deixamos Deus agir no meio de nossa família, seus integrantes entendem que a vontade de Deus é que todos vivam bem. E para podermos viver bem em família, é preciso aprender a dar e receber perdão. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana, de Jardim Esperança.